Cabinato, falando a respeito do loteamento, uma das questões que está sendo muito discutida aqui na casa. Sim, Jairinho. A gente está muito preocupado com o crescimento desordenado e insustentável do município. Nesses últimos oito anos foram aprovados mais de 38 loteamentos. E a gente verificou que as contraspartidas que foram dadas foram contraspartidas irrisórias. Os empresários estão vindo aqui, Jairinho, exploram a cidade e dão contraspartidas migalhas. E a gente, o vereador, que está na ponta da linha, tem recebido várias reclamações no tocante à saúde, educação, segurança pública. E mais recentemente agora, Jairinho, com a nova mudança administrativa, o prefeito municipal sustou recentemente duas aprovações de loteamento. E agora ele reveu as contraspartidas e nessa aprovação ele aprovou um terceiro empreendimento, que é o Jairinho das Videiras, que fica ali entre a Rodolfo Kivitz e a Avenida São Gonçalo. E o que aconteceu, Jairinho, que é essa aprovação desse terceiro loteamento? Havia uma rua ali que sairia de escoamento na São Gonçalo. Modificaram a planta dessa aprovação nova e o loteamento vai sair dentro do Campo Belo, prejudicando aqueles moradores. Ali é uma área de zeis, conjunto de chacra. O pessoal nos procurou, fizemos requerimento na casa, foi aprovado aqui hoje. Dei destaque, saiu nas matérias, nas mídias aí, escrita, televisada e falada. E a gente vai procurar agora, estou procurando entender, fui na secretaria, estou procurando ver as aprovações, fui até no cartório de registro civil. E se tiver qualquer situação que modificaram o aumento de lotes e esse escoamento para outra área, a gente vai também procurar o Ministério Público e a gente vai levar o conhecimento também. É inadmissível isso aí. O pessoal tem vindo na cidade, mais uma vez eu falo, explora, vende o seu terreno e as contrapartidas são migalhas. A gente tem que parar com isso aí. O cara tem que investir aqui na cidade, mas ele tem que dar uma contrapartida que a cidade realmente merece. A contrapartida seria a construção de creches... Sim, eu vou dar um exemplo da segurança pública, Jairinho. A nossa guarda municipal tem um déficit funcional de 50%. O nosso hospital, eu recebo ligação, pessoas que estão em fila de exames, cirurgias, educação, Jairinho. Hoje, uma problemática no nosso município, a inclusão social. As mães não têm essa profissional adequada para deixar o seu filho. Então, é políticas públicas, quem sofre é a população e a gente está aqui na posição de vereador para cobrar e exigir. Hoje, um dia, um dia, um dia, um dia.